A 200 por hora eu catucando a sua xoxota E você gritando piranha Bota, bota teu filho da puta A 200 por hora eu catucando a sua xoxota E você gritando piranha Bota, bota teu filho da puta Que que isso quer? Que que isso quer? Essa mina embrasada fode aonde nós quiser Que que isso quer? Que que isso quer? Essa mina embrassada, fode aonde nós quiser Essa mina embrassada, fode aonde nós quiser Empurra, 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 empurrando na xota Pão nascer, 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 é cada que se concorda Empurrando na xota E aí DJ Park A duzentos por hora eu catucando sua xoxota e você gritando piranha Bota, bota teu filho da puta A duzentos por hora eu catucando sua xoxota e você gritando piranha Bota, bota teu filho da puta O que que é isso quer? Essa mina embrasada fode aonde nós quiser O que que é isso quer? Essa mina embrasada fode aonde nós quiser Empurra, 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 empurra Pão na xereca das couro Pau na xereca das cocotas Tô empurrando na xaxota Tô empurrando na xaxota